Não para de glorificar não, glorifica, 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 segura na mão desse vaso que está aí perto de você, segura na mão desse vaso que está aí perto de você, segura, diga pra ele, tu é vaso, tu é vaso, tu é vaso, então te prepara porque Deus vai te encher, fecha teus olhos e se liga, se tu é vaso Oh Jesus, que calor é esse meu Deus, Xandara Managia Sobia, aviva a tua obra meu Deus, desse lugar Xandara Managia Sobia, que calor é esse Xandara Managia Sobia, que eu sinto agora É o Tafo begando, é Deus operando, Ele vai derramar tua glória aqui Xandara Managia Sobia, ouça o linguar de fogo Xandara Managia Sobia, aqui nesse lugar Cadê os profetas de Deus? Se levantar pra mim, entrega os mistérios, Deus quer te usar Deus, valsa a profeta aqui Xandara Managia Sobia, pegou fogo, pegou fogo Eita, meu Deus, Xandara Managia Sobia, o fogo aqui pegou, meu Deus Sinta a glória, o poder que estremece, que acende e envolve todo lugar Entra nesse mistério, o negócio é sério, ele quer te tocar O segredo é da glória, e no meio da glória, o varão da glória já desceu Contagiou, sacudiu, avalou, todo o povo Avalou, avalou, avalou Xandara Managia Sobia, vai! Eita, Deus! É muita glória, muita glória, muita glória, muita glória, muita glória, muita glória Muita glória neste lugar Irmão, decora, muita glória, muita glória, muita glória, muita glória, muita glória Jesus vai te abençoar Eita, meu Deus! Manda glória Manda glória Muita glória neste lugar Irmão de glória, muita glória, muita glória, muita glória, muita glória, muita glória, muita glória Jesus vai te abençoar Eita, meu Deus! Para, vacaçura e me diga a folha Pegou fogo aqui, Jeová Num fogo entregando a peça, trazendo o renovo Quem estava frio já pode aquecer Num céu tá caindo a chuva de poder Poder que transforma, poder que renova Demônio aqui dentro não pode ficar Na igreja tem glória, tem vaza de fogo Pois o varão de glória acabou de chegar Sinta agora o poder que estremece Que acende e envolve todo lugar Entra nesse mistério, o negócio é sério Eita, meu Deus! Um tagio, sacudiu, abalou todo o povo Sacudiu, sacudiu tudo aqui, viu? É muita glória, 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 Muita glória de Jeová Oh glória! Eita meu Deus! Glória a Deus!